A Nova Esmar é uma empresa que respira tecnologia há 46 anos. Atua nos cinco continentes e atende 55 países. É reconhecida mundialmente por trazer o fio de bus para o mundo. Planeja agora um novo salto com o seu Plano Geral de Desenvolvimento nº 5, o PGD-5. Detentora de conhecimentos e com atuação ativa na padronização de novas tecnologias, tem papel relevante na geração de produtos inovadores para a indústria 4.0, conhecida como a 4ª Revolução Industrial. Uma das tecnologias bases do PGD-5 é o OPAS. E está sendo desenvolvida para abordar os problemas de negócios com sistemas de controle atualmente disponíveis que são causados por sua natureza e proprietária. Nós cremos que sistemas de controle, baseados no padrão do OPAS, vão enablar plataformas para outras iniciativas de indústria, que a Nova Esmar está apresentando nesta conferência. As máquinas e equipamentos da indústria 4.0 são inteligentes e, através de linguagens de máquinas, trocam informação entre si. O FDI Field Device Integration é outra tecnologia do PGD-5. Ela faz a tradução das linguagens de máquina para as linguagens humanas. A Ethernet, largamente utilizada nos celulares e computadores, agora chega até as áreas hostis e perigosas das plantas industriais através do Ethernet APL. Estamos abertos a novas ideias e investimentos. Venha participar do sucesso do Plano Geral de Desenvolvimento nº 5 da Nova Esmar. Esmar. Technology Company.